E aí 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 Chegando Oi galera Boa tarde, tudo bem? Desculpa aí, atrasamos uns minutinhos O povo já estava ansioso, cadê a live? Alexandre Bispo Nossa, oi Alexandre Boa tarde, que prazer ter você aqui com a gente Sinto-se convidado para estar Um dia aqui na minha casa Vou te receber com muito carinho Gente, o Alexandre é fera Segue o cara, Alexandre Bispo Vamos lá então O que nós vamos fazer hoje amor? Chefe Ângela também está assistindo Chefe Ângela Hoje é o dia De desvendar os mistérios Do bolo de churros O que que tem de tão complicado Nesse bolo de churros Que rendeu tanta conversa lá no meu grupo Trocando experiências Um bolo não desenforma Outro não dá certo E aí eu fiz aqui uma adaptação O meu jeito, não sei se é o jeito certo Mas eu tenho certeza que assim vocês vão conseguir fazer em casa Eu vou passar a receita para vocês E quero convidar vocês para ficarem na live toda E terminando essa receita do bolo de churros Eu vou fazer em seguida a decoração de um bolo Usando papel tricô E usando também o shine buttercream Que eu vou ensinar vocês também Tem sorteio? Claro que tem sorteio Para compartilhar o vídeo hoje Concorre ao meu kit completo de apostilas digitais E mais um curso completo de bolos da vovó Três serão sorteados Quanto mais você compartilhar Mais chance você tem de ganhar E a gente vai começar agora A preparar o nosso Queridinho bolo de churros Olha, sabe quem está assistindo? Oi mãe Não está fazendo nama não? Tadinha O bolo de churros ficou tão gostoso Ele fica tão legal Tão gostoso mesmo Que ontem infelizmente eu comi meio bolo de churros É falo infelizmente O que eu vou fazer? Eu não somente comi meus bolos Mas esse ficou sensacional Ofereço também esse bolo Para a Thalita Do Atacadão de Embalagens Que você tentou já Thalita? Eu vi aí que você compartilhou Que você também está interessada na receita Então vamos lá Primeira coisa Primeira coisa Vou ligar o ar Porque meu marido está meio obeso Ele está com calor Obesa Eu estou parado Olha que ele está aqui João Roque Fala mesmo André Smith O André é revista Padaria 2000 Exatamente Ele colocou assim Paulo é nossa comunarista Sempre passando informações de qualidade para todo mundo Ah obrigada Obrigada a toda a equipe da revista Padaria 2000 E se você ainda não é assinante Andréa coloca aí no link Para o pessoal assinar essa revista de tanto conteúdo Eu tenho o prazer de ser colunista E da revista Sempre com matérias muito interessantes para vocês Então vamos começar assim Eu tenho aqui uma forma A gente chama forma de torta suíça Eu falo forma de pudim né Que é mais fácil Nós vamos untar essa forma com bastante margarina Primeira coisa Não tem farinha É só margarina Compartilha gente Que você vai concorrer a três apostilas E mais o nosso curso completo Um beijo para Portugal Beijo portugueses Então eu passei já a manteiga aqui Próximo passo O que a gente vai fazer Vamos pegar uma colher aqui Colher meirei A dona Ana falou que está bebendo choque Dona Ana bebendo choque Oi mãe Estou bebendo choque Então vamos pegar aqui ó A gente vai colocar agora Uma caixinha e meia De leite condensado Aqui dentro Tá? Vamos por aqui O Paulo povo do Pará A lei quer Acho que tem um negócio assim Que legal Beijo gente Pessoal do Pará Pará é longe hein Meu Deus E eu tenho certeza Que todos nós vamos nos encontrar Aonde? Na FIPAM Que acontece aí A partir do dia 24 de julho No Expo Center Norte Nós temos stand lá E eu estou esperando vocês tá? Então ó Vamos deixar separado aqui Mostra aqui amor O nosso O nosso A nossa forma Com o leite condensado Maravilha E a gente vai começar agora A preparar o nosso bolo Então ó Anote a receita aí Nós vamos usar Dois ovos Eu estou usando aqui Uma forma de 20 centímetros De diâmetro aqui Para vocês saberem tá? Então olha lá Dois ovos Já tem gente dando O placar do jogo de amanhã Meu Deus O açúcar Minas Gerais E o óleo E a gente vai bater isso aqui Agora ó Presta atenção Bem facinho Cadê o negocinho? Aqui Olha a Julaina Farid Oi Jana Que boda Vem comer bolo com a gente Pará Vocês tem isso aí ó Maravilha Para quem chegou agora Nós estamos preparando O bolo de churros que cozinha Com o leite condensado E vira aquele bolo E leite condensado cozido Fica igual bolo pudim Tá? Maravilhoso A receita a gente está passando Mas a Denise Já vai fixar a receita aí Para vocês E lembrando que quem Compartilha o vídeo Concorre a um curso de bolos Da vovó completo E o meu kit com as três apostinhas Maravilha ó Coloquei aqui E agora eu vou colocar O leite Vou colocar O leite é Meia xícara de leite Uma colher de chá De canela em pó Tá? E vou colocar aqui 160 gramas De farinha de trigo Então vou pôr a farinha aqui E a gente vai bater agora Com bastante cuidado Para não voar essa farinha O pessoal está perguntando Que marca essa batedeira Essa batedeira Essa batedeira aqui É da Kenwood Próspero Que eu ganhei Lá no que seja doce Que legal né? Fala Meirinha O leite condensado que você usa Tem que ser só almoço Ou pode ser outra marca? Eu na verdade Tenho costume de usar Piracanjuba Às vezes eu uso italac também Então vai aí pro seu gosto Não necessariamente Precisa ser almoço De forma alguma, tá? Paula A Laura de Sorocaba Colocou assim Que ela usou seu papel de almoço Pela primeira vez Amei A qualidade Super legal Super legal Que legal Laura Obrigada Posta foto e marca a gente aí Pra gente ver Ó Vou aumentar a rotação aqui Pra respirar bem agora E por último Quem quiser Algumas coisas deliciosas assim É só se inscrever na revista Lá assinar a revista Revista Padaria 2D Não é? Maravilha Por último eu estou colocando aqui Uma colher de fermento em pó Tá? Então eu vou misturar Olha Olha Alguém que colocou aqui assim Ele vai dar uma picota Que é uma celda com você Uhul! Adoro! Manda um beijo pra formiga Minas Gerais Beijo Minas Gerais Eu vou cair na Cristal Festas hein gente Tá pronto a nossa receita Vamos repassar? Ó Nós colocamos aqui Dois ovos 120 gramas de açúcar É... 100 ml de óleo Meia xícara de leite Tá? 120 ml mais ou menos Colocamos 160 gramas de farinha de trigo Uma colher de café ou de chá De canela em pó E uma colher de sopa de fermento químico Ficou pronto aqui então Que pode ser usada Para um bolo de churros normal também Se vocês quiserem Tá? Agora a gente vai pegar aqui ó E vai colocar com bastante cuidado Em cima do nosso leite condensado Olha lá Vamos pôr aqui Olha a porta O André colocou aqui O site da padaria Para o pessoal acessar Maravilha gente Acessem aí Acessem o canal do Youtube também Inclusive tem vários vídeos Meus lá Ensinando a fazer Receitas bem bacanas Lá na revista padaria 2000 E nessa próxima edição Vai sair aí Uma matéria completa Sobre a nossa Cafeteria Olha que chique né? Quem não conhece Vai conhecer através da revista padaria 2000 Como que é o nome da Thalita? Thalita Fernanda 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 Ju está assistindo Exatamente Thalita Já estou oferecendo o bolo para você Maravilha Maravilha Está pronto E agora? Agora vem o problema Porque ele queima Ele não assa Não dá certo Ele desanda A gente fica impaciente Não tem como esperar muito tempo Você já quer comer o bolo logo Tudo isso acontece com cebola de churros Então olha a dica Vamos colocar esse bolo assar em banho maria Porque o leite condensado Ele não é cozido na panela de pressão Como se fosse em banho maria dentro da água Nós vamos fazer a mesma coisa aqui Então eu vou pegar uma forma aqui Vou colocar um pouco de água Vou curar ali Tem mais alguma pergunta aí? Enquanto isso eu vou preparar o dado aqui O pessoal colocou aqui Que é doido de vontade de usar seus papéis O que ele tem que fazer para usar seus papéis? Gente, para usar seus papéis é muito fácil É só acessar o nosso site Que é lojapaulamelo.com Maravilha, gente Coloquei a água aqui Vou colocar agora a minha forminha aqui dentro E vou levar ao forno 170 graus por 50 minutos Bastante tempo Assando em um foguinho não muito alto Quando tiver uma meia hora de assado Sabe o que você vai fazer? Você vai abrir o forno Pegar o papel alumínio E vai tampar isso daqui Para ele ajudar a cozinhar O seu leite condensado lá dentro Ótimo 50 minutos lá Passados esses 50 minutos Está pronto, Meire? Não Não está pronto ainda Aí está o segredo, né Paula? Aí está o segredo Que muita gente acha que já cozinhou Mas ainda não vai estar pronto Você vai Passa os 50 minutos no forno Retira do banho-maria E leva para o forno Sozinho agora Sem o banho-maria Porém Coberto com o papel alumínio Por mais 20 minutos É um período suficiente Para o seu doce de leite ficar firme E você poder virar sem nenhum medo Entenderam? Então ó Untei a forma com bastante manteiga Coloquei o leite condensado Bati a minha massa Coloquei a massa Coloquei em banho-maria Levei assar Daqui meia hora Eu coloco o papel alumínio Fica mais 20 minutos lá Tiro o papel alumínio Não, tiro o papel alumínio Mentira Tiro a forminha do banho-maria E devolvo no forno Por mais 20 minutos Sem o banho-maria O seu bolo vai ficar maravilhoso Você pode desenformar ele ainda quente Ou frio Não tem problema E a gente vai desenformar agora Meire esse daqui Você vai levar para a cozinha Para pôr assar lá Deixa eu dar uma desocupadinha aqui Qual a ordem dessa forma do bolo? O bolo de julho O bolo de julho está feito em uma forma diária 20 centímetros Inclusive Se na sua cidade Você tem dificuldade de comprar essas formas Ou as formas altas com 10 centímetros de altura Nós temos na nossa loja Lojapaulamelo.com Tem todas as formas lá para vender para vocês também Gente, ó Eu já deixei mais um bolo aqui Um nós fizemos ontem Eu já fiz mais um agora há pouco E nós vamos desvirar aqui ao vivo Meu Deus A gente vira o nome Deixa eu fazer uma pergunta só, Paula Pergunta O leite condensado Ele não pode ser cozido Para colocar Não, é um leite condensado cru Vocês viram eu colocando Do jeitinho que sai da latinha A gente coloca Está branquinho ainda E agora está na hora de virar André Eletropag Vamos virar? Tá O leite que você usou Ele foi leite integral normal de caixinha Que a gente usa na cozinha Não é? Não é leite em pó Para bolo? Isso Não, é leite integral normal Vamos virar gente E se não der certo Vocês por favor não contem para ninguém Se der certo vocês mandem os corações que o marido vai contar Vamos lá aqui ó Atenção, atenção Que roupem o salão Ai meu Deus Está saindo E quebrou Uhul Deu certo nosso mínimo bolo de churros Olha aí gente Deixa eu ver se está gostoso Ai Vou pôr o dedo aqui Vamos pôr as palmas Colocou assim Vamos fazer já várias vezes Se não deu certo Exatamente Vamos ver se tem uma Faquinha aqui Esquecemos de pegar né Você pega lá Olha a Larissa Pega aqui Larissa na frente Uma faquinha Porque eu vou cortar uma fatia aqui Para mostrar para vocês como que fica Gente a gente vai degustar desse bolo E quem quiser Só para a facinha né Não tem problema Paulo então o segredo está em cozinhar Ele em banho maria E ter paciência Não é um bolo que cozinha Que fica pronto meia hora entendeu Tem que deixar ele ficar bem cozidinho ó Vamos cortar aqui para ver como que ficou por dentro Pelo que eu entendi vai uma hora e meia Para fazer esse bolo Vai demora Pode ir no microondas Paulo Não é no forno normal Pode ser que dê certo no microondas Mas eu nunca fiz o teste Aí gente Nossa Olha aqui Dá uma olhada Sensacional né Vamos ver aqui ó Olha como fica consistente Olha só para vocês verem aqui ó Fica firme mesmo Está vendo? Então não tem perigo Dele quebrar né Na hora que vocês vão desvirar Eu acredito que achei que era só uma intimana Melo aqui com ele só Não acredito Gente acabou a live Acabou a live Mary? Não acabou Larissa? Não Ai tem uma ajudante nova Agora vem aqui Larissa Olha aqui Se apresenta Meu nome é Larissa RGCPF Título de leitor Cateiro de motorista Você está na alegria agora que dou o bolo Dela Então agora para vocês escutarem Mary, Larissa Larissa, Mary É as minhas meninas É as pauletas É Vamos lá Oi Teve uma pergunta que a nossa amiga colocou assim Que o forno dela quebrou Ela pode cozinhar esse bolo em banho-maria na chama do fogo normal? Mary, eu não vou saber falar se o bolo vai cozinhar né Vou dar a minha opinião Não né Paula Porque depois tem que voltar para o forno ainda Não é? Então não Não Se fosse na panela não ia ter problema Então Eu não sei o fogo se ele vai ficar bom Então e a gente precisa do forno né Exatamente Gente ó Vamos lá agora Concentração Vamos decorar um bolo lindo Vamos Então eu vou usar aqui Deixar no ladinho aqui o nosso bolinho Um bolo usando papel de arroz da nossa loja paulamelo.com Oi Larissa Já mandaram oi para a Larissa Brincou Olha que legal Vamos ver Eu acho que esse bolo vai ficar bem bacana Toda vez que você compra um papel arroz da nossa loja paulamelo Ou tem outro papel arroz Sempre vem uma beiradinha branca E a gente tem que tirar isso daqui ó Então vamos tirar toda a beiradinha branca Para começar a trabalhar Isso mesmo gente Esse bolo só assa quando dá banho na Maria Olha lá ó A gente vai colocando aqui agora Porque eu vou fazer um bolo encapado né Então tem que colocar ele com a folha inteira Aqui Quanto tempo no forno o pessoal está perguntando o bolo? Como eu expliquei Precisa ficar 50 minutos Depois mais 20 minutos Depois mais 20 minutos Então precisa É só você compartilhar a live Depois você assiste direitinho o passo a passo Certinho para vocês não erraram A receita também Está lá no início A receita também está lá no início Ô Paulo Você tem pessoas te acompanhando Desde a Bahia Minas Gerais Pedindo beijo Sergipe Rio Grande do Sul São Paulo Paraná É de Oiapoque Que é a Chuíque Que a gente fala né Exatamente Então o pessoal está pedindo bastante beijo As vezes eu não consigo lembrar todo mundo Gente Mas a Paula depois ela repassa Ela olha todo mundo que está acompanhando ela Em todos os estados Que está todo mundo sempre presente com ela Maravilha Gente E eu fico muito feliz quando eu olho lá e vocês compartilharam o vídeo Porque eu acho tão linda essa arte da confeitaria E eu fico muito feliz quando ela se propaga né Então quanto mais você compartilha Mais gente vai ser feliz fazendo bolos Não é Larissa É muito feliz A Larissa era bancária Agora ela é boleira né Larissa Tem muita gente aqui que está falando que Está dando parabéns para a Larissa Que sorte grande ela tem Que sorte né Larissa Sorte tem você Alexander Bom Estados Unidos está na área Falar em Estados Unidos Ontem eu fiz aí um bolo da bandeira dos Estados Unidos Em homenagem à independência né Ficou bem legal também O Paulo o pessoal está perguntando aqui Como comprar Como comprar É muito fácil Entra lá no seu computador Ou pelo seu celular mesmo E digita lá Lojapaulamelo.com Não tem BR no final tá É lojapaulamelo.com Faz o seu cadastro E você já pode escolher lá os produtos que você quer A gente envia para todo o Brasil Paula Mello Você gostaria de ir para a Grécia? Nossa Agora só se for Nossa Paula tem uma pessoa aqui Chuvisca do Rio Grande do Sul Lá Embaixo mesmo Lá Olha aí gente como está ficando Débora Leite Não acredito Não para tudo Débora Leite Uma das participantes do Bake Off Brasil Aquela chata lá gente Ela mesmo é mentira Ela não é chata Ela é um amor E a gente é apaixonado por ela né Débora Ó então eu vou aqui Vamos tirar E vamos colocar de novo Para ele ficar lisinho Ô Paula tem uma pessoa que colocou aqui Que um dia ela vai vir aqui na loja Nem que for para te ver de longe Gente mas se a Paula estiver aqui Não precisa vir de longe Você pode abraçar Beijar Tirar foto Levar para passear Aqui a gente tenta assim Fazer a vez dela Vamos encontrar você Para conhecer a loja Mas será muito bem vindo a gente Pode vir aqui Que a gente vai receber um prazer É um prazer Fico muito feliz Quando chega o pessoal aqui Hoje mesmo Eu já recebi fãs Tirei fotos É muito legal Esse carinho que vocês têm O pessoal quer saber Onde que encontra esse tabuleiro rústico Esse tabuleiro rústico Que eu trouxe de uma feira Que eu fui em São Paulo Achei tão bonito né Não tem para vender por aqui Não conheço É particularmente assim Olha o pessoal Está mandando oi até Para a Débora aqui A ideia Vou pedir mais uma coisa para vocês Você já me segue no meu Instagram? Siga no meu Instagram Me siga aí no meu Facebook Sempre que tiver as lives Você vai ficar sabendo E no meu canal do Youtube Paula Mello Cake Designer Ó vamos aqui ó Chega de falar Vamos trabalhar Agora a gente vai cortar De mais ou menos Dois em dois centímetros Até chegar Na altura do meu bolo Para a gente poder Encapar esse bolo aqui E deixar ele um bolo Bem bonito O pessoal está perguntando Se esse bolo é fake Ou é de verdade Esse bolo é fake gente É de isopor Eu estou fazendo mesmo Só para vocês verem Aqui a técnica Isopor e chantilly Qual chantilly? Pula lá Zolde Da caixinha amarelinha Meu preferido O Paulo E o pessoal Entrando no site Às vezes acontece De não conseguir Finalizar a compra Exatamente Às vezes dá Alguma dificuldade Gente Mas não precisa Se preocupar É só entrar em contato Pelos nossos WhatsApps Aqui da loja Que é o 4499 9928 1315 Tá? Às vezes as meninas Não respondem assim Imediatamente Porque a gente Recebe muita mensagem Mas Vai respondendo assim Na ordem E todo mundo É respondido Inclusive quem tem dúvidas Também A gente sempre Responde vocês O Paulo Os nossos bônus aqui Quando a gente faz Para cliente Que a gente empresta O tabuleiro Depois eles devolvem Para a gente Às vezes Às vezes a gente Tem que ligar atrás Né gente? Mas é O normal É isso mesmo A gente empresta E depois eles devolvem Ou A maioria das vezes Eu prefiro Que a pessoa Já traga o tabuleiro Para eu já O tabuleiro dele Porque depois Eu não sei gente O que a pessoa Que não faz bolo Vai fazer com o meu tabuleiro Mas ela não Devolve Ai Paula Às vezes eles São tão lindos Que eles querem guardar Uma recordação Da Paula Melco Maravilha Olha aqui como que ficou Então o nosso bolo Tricô Mostra aqui amor Olha lá Quando sua mãe falou aqui Oi Genice Amiga linda Ai a Genice Genice é nossa amiga Lá no São Silvestre Quando eu tocava na missa Amor manda um beijo Para o Cadu Ele está fazendo oito aninhos Ele é filho da Cindy Tato Beijo Cadu Que Deus te abençoe Meu querido Pega esse bolo aqui Em homenagem para você Tá bom Ó Agora eu vou tirar aqui Essa outra parte por ali Se fosse um bolo verdadeiro Tinha que ter toda aquela estrutura Colocar os caninhos Colocar o pratinho Como não é verdadeiro Não tem problema Eu vou colocar ele direto aqui Ó Mas o isopor com isopor Não tem problema Foi a Funga Esse Fungaio Esse tem um paritinho Tem que buscar? Busca porque é só para ele não ficar correndo Tá Tá Maravilha Estou usando aqui uma forma De trinta centímetros de diâmetro a maior E uma forma de vinte centímetros de diâmetro a menor Todas com dez centímetros de altura E tem na nossa loja o kit completo Que vem dez formas Desde a quarenta até o número dez Por cento e setenta e nove noventa Bem em conta também Tá Vamos terminar aqui Ó Vou colocar um outro papel aqui na parte de cima O Alexander está de regime Comendo um bolo de churros mesmo Ai eu não entendi É que dá um espaço para poder aí Paulo Eu peguei só um pedacinho para experimentar Aham Ai Jenny Vou espetar aqui só para não ficar correndo O Paulo A mãe da Larissa Shirley 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 Está acompanhando você pela primeira vez Ah que chique Um beijo 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 querida Obrigada pela filha aí Está aqui com a gente Está bem cuidada Pode ficar Amor é Jenice Salvador Tibis Exatamente Ela está aqui Ela está aqui Paula o Evandro está mandando um abraço para você Olha que legal o Evandro O Eduardo O Eber Tudo galera da minha infância Paula qual o tamanho desse papel arroz que você está usando A4 Eu sempre uso o tamanho A4 Gente eu estou colocando aqui uns palitos Porque como o bolo é feio O isopor é muito leve Ele fica correndo Daí fica ruim de eu trabalhar Tá Maravilha Então vamos lá O pessoal perguntou Se consegue usar o 2 andares usando o isopor e tal E usar papel arroz É o que a Paula está fazendo gente Já está mesmo 2 andares usando o isopor usando papel arroz Amor manda um beijo para Paraíba Que a Jenice está falando que você nunca mandou um beijo para Paraíba Meu Deus beijo para Paraíba 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 também é longe hein Paraíba masculina O Alex o pessoal tem Eu já passei aqui mas passou o barbatinho É uma pessoa falando aqui Paula A sua equipe é demais Foi sim A gente agradece gente Obrigada Em nome da equipe Não só as meninas que estão aqui comigo Mas as meninas que estão lá no computador respondendo A Marisa que atende todo mundo com tanto carinho né A minha mãe que está lá fazendo as domas Preparando tudo com muito amor Que faz o almoço para a gente Que faz aquele almoço que deixa a gente engordar O meu paizão que madruga aqui na loja Tem dia que eu falo assim Pai Me chama que eu vou com você Ele está saindo quatro e meia da manhã Não pai A gente não aguenta o pique dele Não aguenta o pique dele Meu pai olha só Mas também levanta cedo e dorma com as galinhas né Gente mas eu também né Eu gente ontem Esparou o alarme aqui na loja Era oito e meia Porque eu já né Não atendi o telefone Ela também Vamos lá Eu só pergunto aqui Ela repetiu a pergunta dela Paulo que eu não consegui entender Ela perguntou o tamanho de papel arroz Que você usou no bolo de 30 Ah o bolo de baixo Ah tá Todos são A4 Todos Eu não trabalho com outra medida de papel Tá Sempre papel arroz A4 Eu acho que com A4 você consegue fazer qualquer tamanho de bolo Se você precisa de O bolo é maior O que que você faz? Usa um pouco mais de bico Usa criatividade Se o bolo é menor Já é suficiente Então depende aí do que você vai fazer Mas eu gosto sempre de usar o tamanho A4 A4 vai ter sorteio Claro que vai ter sorteio Quem compartilhar Vai concorrer ao kit das minhas 3 apostilas Volume 1, 2 e 3 online E ainda eu vou colocar vocês Dentro da minha sala De cursos completos Do bolo da vovó Tá? Vai aprender todos os cursos Clarice você fez esse curso né? Eu vi O que que você aprendeu lá? O que que você não sabia que você aprendeu lá? Conta pra eles O bolo é... Do bolo de cenoura né baby? O bolo de cenoura não dava certo Clarice? Não Gente é meu também não E mais um bolo que também é bem difícil de fazer Que você aprendeu lá Bolo de fubá Cremoso Cremoso Que agora ele separa né? Um orgulho Então quem quiser participar desse curso aí ó É só compartilhar que vai concorrer Eu vou colocar vocês na sala de curso E o bolo de pudim Paulo? O bolo de pudim maravilhoso também É perfeito gente Sem contar pra mim O bolo de cenoura foi o maior sucesso Porque o meu bolo não crescia né? E esse segredo é perfeito Ana Paula Gomes está perguntando Se o chantilly derrete no isopor Derrete no isopor? Isso Igual se fosse no bolo né? Mesma coisa Ele tem a durabilidade dele né? Exatamente A mesma depende do que você vai usar aí né? Eu gosto de usar aqui Esses dias Sabe aquele bolo que eu fiz? Vocês acompanharam numa live comigo Que era um bolo de festa junina Tudo cheio de babadinho Ele ficou um mês exposto ali fora Visitas na porta? Amor vai vir uma pessoa de Peixoto de Azevedo Peixoto de Azevedo? Vai vir pra Maringá só pra te visitar Ai que amor Consulta sempre antes de vir se eu vou estar aqui tá? Porque eu viajo bastante Agora a partir de agosto Já estou ficando com a minha agenda cheia de novo Pra não correr o risco de vocês irem E de repente eu não Pergunta muito importante Quando você vai pra São Paulo? São Paulo A gente tá toda feliz porque ela vai junto gente Eu e a Andressa Vocês vão conhecer a Andressa Que fica lá no telefone Show de bola hein? Ai eu esqueci né Paulo? O Alex também vai né? Alexander Não pode deixar de ir né? Quem vai pegar as caixas pesadas pra nós né Paulo? Quem né? Eu vou ter ajudante agora Quem? A Mary Andressa Opa Gente ó aqui eu tenho Shiny Butter Queen tá? O que que é o Shiny Butter Queen? Aquele que faz aquelas flores bonitas Que fica 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 uma batidinha Que tava na geladeira Deixa eu só Não sei É Melhor pegar a outra batidinha lá Enquanto isso eu vou ajeitando o papel arroz aqui Quando o pessoal pede que o pessoal compartilhava ou que tem sorteio Compartilha que tem sorteio Compartilha nos grupos gente Que daí é mais chance ainda de vocês ganharem tá? Quanto mais compartilhar mais chances de ganhar Anota enquanto isso a receita do Shiny Butter Queen Que é esse que a gente vai usar pra fazer as flores agora Vocês vão usar aqui ó 400 gramas de manteiga É manteiga mesmo daquela manteiga boa tá? Vamos usar 160 gramas de açúcar refinado E 180 gramas de Chantili bem gelado Tudo isso a gente vai colocar pra bater na batedeira Durante bastante tempo A manteiga tem que tá bem gelada ou quase congelada Antes de você usar tá? Amor eu ouvi aqui Não lembro o nome da pessoa Perguntou como que faz pra conseguir os aventais da Paula Mello Ah só entrar no nosso site Tem lá os aventais pra vender Inclusive a minha mãe tava hoje fazendo né amor? Loja com a Paula Mello Pou no ponto Olha eu vou bater aqui pra ficar no ponto já do pôr no pico Olha eu vou bater aqui Olha eu vou bater aqui Agora eu vou colocar aqui na minha manga Estou usando o bico número 104 da Wilson Olha esse bico aí Tem também na nossa loja pra quem precisar tá? Menos de 6 reais Menos de 6 reais Com a nossa loja cibico Maravilha Vamos agora fazer Começando aqui Vamos lá Vamos lá ó Esse é uma cobertura mais firme né? Então tem que ter bastante força aqui na hora de pressionar Essas são as famosas rosas da Paula Mello Para mim são perfeitas Para mim são perfeitas Gente Que cor é essa Paula? Eu usei salmão aqui para dar esse tom A pessoa perguntou qual manteiga você usa? Essa aqui parece que é Italac Não tem muita manteiga de... Olha aí Olha gente que perfeição de ronço Paula conta para eles Quantas rosas você fez para fazer a sua primeira rosa ficar bonita? Quanto você fez Mery? Ah nem sei Eu já pegava elas prontas sua Hoje ela sai meia murcha mas sai Mery faz um pouquinho um tomzinho assim meio marronzinho Boa azul Azulzinho clarinho Aqui na Zé Faz um pouquinho mas tira um pouquinho Tá Ó Quando eu comecei a fazer bolo Eu tive uma encomenda de bolo que tinha que ter 15 rosas Fazendo muito reflexo E eu não sabia como que fazia essas bendita dessas rosas Usava um chantilly fraco Que não ficava bom Aí eu pedi para minha amiga se ela não fazia as rosas para mim Que ela sabia fazer né? Ela falou assim não eu não vou fazer Porque se eu fizer você vai ficar acomodada e nunca vai aprender E aí eu peguei Ela falou assim para mim Sabe o que você faz Paula? Você vai fazer 100 rosas Quando estiver na centésima primeira É essa que você vai colocar no bolo E assim eu fiz gente Passei uma noite uma madrugada Fazendo rosas Muitas e muitas e muitas rosas Até conseguir chegar Por isso gente que as vezes a gente olha assim A gente pensa que é fácil Mas não é nem para Paula foi fácil Ela trabalhou bastante para chegar nessa perfeição que ela tem Então assim eu acho o máximo quando ela conta que ela fez 100 e uma rosa Mas fez né gente? Olha a perfeição que ela fez Amor perguntaram se pode colocar direto em cima do chantilly ou do ganache Pode também Só que como é uma cobertura base de manteiga tem que tomar cuidado Porque ela pode derreter com mais facilidade também Estão perguntando se é sal grosso que ela usa Se é o que? Com sal grosso Sal grosso? É a manteiga Ah não não é manteiga com sal não É manteiga normal tá? Sempre que for culinária a gente trabalha com manteiga sem sal Olha o tom do azul Pode ser? Pode sim Perguntaram se pode usar glacê para fazer as rosas Gente o glacê real ele não pode ir na geladeira Então a gente não pode trabalhar com glacê real em cima de bolos de chantilly O glacê real ele é uma cobertura que combina com pasta americana ok? Esse aqui é o calvico Não sei Olha como está ficando gente Quer fazer uma Larissa? Não Ainda não Querem ele? Ai Paula Vai deixar o bolo meio triste Vai ficar lendo Eu quero fazer Nossa ele está hoje hein Vai ficando Lamentar Por que quando a Paula não está você não começa a fazer as rosas? Muito bem né? Bom que eu saber né Lê? Bom que eu saber né Paula Quando eu precisar eu sei com quem eu vou contar Seu bicho Gente eu demorei muito também para fazer as rosas Tanto que assim Às vezes a Paula saia e eu fazia esse bater Ele fica na geladeira e fica rosas perfeitas Sempre quando sobrava um pouquinho Eu pedia para a Paula fazer e eu guardava as rosas prontas na geladeira E depois eu usava Até o dia que ela descobriu Até o dia que ela descobriu e fez eu fazer as rosas Mas assim Essas rosas para mim Vocês não tem a Paula como inspiração? Fazer o bolo? Eu que inspiro nessas rosas Porque para mim é maravilhosa Obrigada E assim É difícil assim Chegar e ficar falando Faz Mas chega Chega sim Porque isso é um dom Mas vai muito prático né gente? Não é na primeira ou na segunda que vocês vão conseguir Tá terminando O pessoal está concordando comigo O pessoal está concordando comigo O pessoal e rosas são perfeitas Muita gente fala que o sonho é fazer rosas O Paula Essas rosas Com pão de verde Para mim Essas rosas você faz com chantilly também né Paula? Faz com chantilly também Sabe quem apareceu? Acho mais fácil O neguinho O neguinho O neguinho Jorge Luiz Oi Jorginho Gente o Jorge faz umas esfirras maravilhosas Quem é de Maringá não pode deixar de comprar essas esfirras do Jorge Jorge deixa seu telefone aí Amanhã tem jogo do Brasil Uma esfirrinha com uma cervejinha né? Olha só a pedrinha Palma A minha? É O Jorge Ela pega Jorge eu amei a de atum O Jorge Mas eu gosto muito da de calapulha Olha a Miri de óculos Ai gente Olha aí que vai ser graça né? Hoje eu fui lá na cozinha e falei Vem aqui pertinho Eu dei um sopro nela Só que você está fazendo Está soprando a velhinha Esse pessoal é terrível né? Eles pensam que a Paula Melo é brava né? Olha aí O pessoal está perguntando o bico que você está usando Cento e quatro gente Não é cento e quatro gente É cento e quatro da Wilton Isso Muito bem Isso Alexandre Depois a gente conversa Larissa Pega um pouquinho que você decide para ver O bico 352 é aquele que tem um vezinho Sabe de fazer? Olha Larissa Uma pessoa chamada Larissa mandou aqui Cento e quatro da Wilton Muito bem Isso mesmo Olha vou dar um acabamento aqui ó Ó O mesmo biquinho ó Nossa Paula pergunta muito importante Não passa gel de brilho no papel Não Gel não gente Não passa gel de brilho Olha aqui Vou pôr ele lá do outro lado buscar Olha Que graça Você vai daí eu vou daqui Essa turma é animada É sim Se não for animada aqui Gente vocês não sabem como Isso mesmo Jorginho Faz sua propaganda aí Cadê o meu roxinho? Ok? O roxinho Meri cata minhas coisas né Meri Gente vão compartilhando aí Quem tá gostando manda coração aí Que a Larissa vai contar Conta Lari Direitinho Meu pai pediu pra eu mandar um beijo Beijo pai Roberto Prepara a janta aí que a gente já vai Eu acho que o pessoal não tá gostando Não tá mandando coração Ai meu Deus Mas isso aqui é o que? Agora começou Gente coitada da Larissa Conta Lari Ai você era bancária Você tá bem com os números Igual você contava as datas de 100 né Gente compartilha o vídeo Vamos compartilhando Deixa eu só fazer agora Você põe já o biquinho mãe? Tinha vindo do Japão aqui Minha tesourinha Cadê a Larissa? A Larissa tá aqui ó Oi mãe Oi mãe Tá na TV Oh Roberto Seu Roberto É meu pai Biolo Ele perguntou da Larissa Ai que orgulho né Oi mãe Tá todo meu filho Vendo assim Daqui toda feliz Deixa com a Larissa Roberto Tá com a Larissa Tá com Deus Fica tranquila Olha lá Vamos fazer as folhinhas aqui amor Vem cá Aperta E puxa Paula Eu acho que eu vou lá ver com as meninas Como é que tá o sorteio Isso Vê lá Ó Ó Percebam que são tons claros né Pra combinar aqui Com o nosso bolo Pega lá meio que nós já estamos terminando aqui Tá Vou lá Já estavam Terminando de preparar Tá Tô chegando Paula Já Não não Eu tô aqui pra trazer aqui na porta Tô aqui esperando Que ela tá terminando Gente ó Eu acho que já deve ter Um apertaçoa lá Vamos colocar agora só um glitterzinho Pra dar um brilho Checou Paula A hora que o computador falar Paula Mello Para de fazer bolo Já saiu o resultado Põe aí meio Vocês tão vendo chovendo ali o brilho Ó aqui ó Não dá pra ver Ô Paula e esse papel arroz Como que o pessoal vai procurar lá na pasta lá Pra encontrar Vai ser papel arroz Tricô Tricô né gente Que que lembra tricô Eu acho que esse combina com ele Acho que não Mas Foi um larinho Um claro que eu acho que é lindo O bico fusado foi o 104 da Wilton Lembra Esse Lembra minha mãe Minha avó Que fazia aquelas blusas lindas de tricô Não é? Olha lá Vamos fazer um lacinho Pra pôr um lacinho bem simples aqui ó Aqui Como se as coisas da Paula fosse simples né gente Tão linda que fica é simples Olha lá o laço dela Simplesmente É Igual as rosas Pra você é simples Mas um dia a gente chega lá né gente Olha lá Mostra o laço Deixa eu ver um lugar aqui pra eu colocar ele Deixa eu lavar as porzinhas pro gaveta E o laço vem aqui Aí gente Tá pronto o nosso bolo Todo no ponto tricô O lacinho E o nosso ganhador E o nosso ganhador Em Shine Butter Vamos para os nossos ganhadores Vamos lá Atenção Deixa eu pegar o papel que a Denise acabou de pôr aqui na mesa pra mim Já foram conquistados Nós temos os três ganhadores Que são Sabrins Nicolas Juliana Belmiro E Camila Cardoso Entre em contato pelo nosso WhatsApp 44999281315 Que você recebe o seu prêmio aí na sua casa E daí a postura digital né E a gente já vai colocar vocês no curso também O que que você quer? Mostrar o papel Aqui os nomes E mais uma coisa gente É visitem a nossa loja Lojapaulamelo.com Tá cheio lá de novidades De coisas bem legais Com preço muito bacana também Maravilha? O povo tá aqui Um beijo Amanhã tem jogo do Brasil Vamos dormir aí todo mundo torcendo Para o Brasil passar mais essa parte Beijo Obrigada pela companhia Que bom fazer o bolo de chuva Tchau